Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo a novidade pra vocês. Hoje nós estamos aqui na cidade de Tietê. Vamos dar mais uma rodadinha aqui pela cidade, pessoal. Vamos conhecer mais um pouquinho dessa cidade aqui, ó. Atacado Rio Max. Vamos aí, ó. Vamos avançando aqui. Essa aqui é a Rua Francisco de Toledo. E vamos conhecendo mais um pouquinho da região aí, ok? Tá chegando aqui no canal? Aperta o botãozinho vermelho, já se inscreve. Todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal. Sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, ok? Todo dia às 8 da manhã vídeo novo. 8 da noite vídeo curto, novo. Domingo às 18 horas vídeo da nossa série Cortando Verde. E toda segunda-feira de manhã nós temos uma cidade nova aqui no canal. É isso aí, pessoal. Essa é a programação do canal. É o que temos aqui no canal sempre. Então vamos avançando aqui. Vamos conhecendo mais um pouquinho dessa região aqui. Rua Francisco de Toledo. Vamos avançando aqui pra região central. Esse belo fim de tarde. Essa região linda, maravilhosa. Então vamos... Seguindo aqui, ó. Outro mercado aqui. O mercado Otolazo. Lembrando a todos que já temos alguns vídeos aqui da cidade de Tietê. Então... Dá uma olhada aí na Playlist Cidades, pessoal. Playlist Cidades. Então é onde ficam os vídeos referentes às cidades. Olha aí que pracinha legal. Praça Pau P. Aris. 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 Vem lá. Aqui nós temos o... Espetinho Tietê. Sorvetes a preços de fábrica. E vamos aí, pessoal. Vamos avançando aqui. Aqui frango. Temos aqui uma concessionária da Fiat. A Fiat Mad... 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 Supermercado Super 700. Vamos seguindo aqui, ó. Casa da Esfirra. Tá fechada. Temos a padaria... Lepanier. É Lepanier. Vamos avançando aqui, ó. Aqui, acho que é o cemitério que é a nossa direita. Deixa eu ver aqui. É, a nossa direita aqui é o cemitério. Rei do Açaí. Pampas Lancha. Só lugar bonito, hein. Vamos avançando aqui, pessoal. Vamos seguindo aqui, ó. Essa aqui é a Rua Rafael de Campos. Rua Rafael de Campos. Casa de Cultura. Oficina de Cultura. Eita, mais uma igreja aqui, ó. Esse aqui é o Largo São Benedito. Vamos dar uma rodada aqui. A gente pega a igreja. Casa... Centro Cultural aqui, pessoal. Centro Cultural Benedito de Almeida. Vamos dar uma rodadinha aqui. Se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Porque não tem nem lugar pra estacionar. Ela tá descendo e mostrando. Ó. A igreja aqui, a gente foi... Chegou de repente, né? Aqui a gente tem a igreja. E o Centro Cultural tá logo à direita. Quando eu manobrar o carro, vai aparecer pra vocês aí o Centro Cultural. Ok? Avançando aqui, ó. Olha aí, o Centro Cultural aqui, à esquerda do vídeo. Tá, não vamos seguir em frente agora. Tem a padaria São Benedito. Aqui nós temos a Casa do Empresário. Olha aí. É, a Sete, Casa do Empresário. Vamos seguindo aqui com tranquilidade. Conhecendo mais um pouquinho da cidade de Tietê. Essa aqui é a Rua São Benedito. Vamos entrar aqui, a de nossa esquerda. Essa aqui é a Rua Enoque Barreira. Tietê Seguros. Vamos entrar aqui agora, a nossa esquerda novamente, na Rua Lara de Campos. Ou melhor, a Rua Lara de Campos. Rua Lara de Campos. Vamos seguindo aqui. Ó, o Magazine Luiza. Ó, Magazine Luiza. Ó, Magazine Luiza. Temos uma praça aqui. Temos uma praça aqui. Essa praça aqui eu já registrei. Esse aqui é Elias Garcia. Eu estive nessa praça aqui no... Nos dois primeiros vídeos da cidade. Então vamos avançando aqui. Ó, Cyberlar. Sim, a moça. É, sim, a moça. Vamos avançando aqui com tranquilidade. Só conhecendo mais um pouquinho da região, pessoal. Costumo dizer o que tem pra hoje. Só alegria. Algo mais. Igreja Presbiteriana. Igreja Presbiteriana. Vamos aí conhecendo mais um pouquinho da cidade de Tietê. Vamos pegar agora a Rua João Marques. Estamos aqui na Lara de Campos. Vamos pegar a Rua João Marques. Aí tem curso de italiano aqui, pessoal. Rua João Marques. Rua João Marques. Rua João Marques. Vamos seguindo aqui. Que rua é essa aqui? Rua Tenente de Elas. Bom, pessoal. Essa rua aqui a gente já registrou ela. Um dos nossos vídeos aí. A gente não costuma ficar repetindo o vídeo aí. Então o que acontece? Chegou até esse ponto do canal aí? Já deixa seu likezinho aí, pessoal. É a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. Pra que eu possa produzir mais conteúdo igual a esse aí, pessoal. Quero desejar a todos aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. Tanto no pessoal quanto no profissional. Curta mais um pouquinho das belas imagens da região. Porque eu estou indo nessa, pessoal. Diretamente aqui da cidade. De Tietê. Quero dizer pra você que eu fui. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto